Os novos guardiões dos mares. O Fantástico visitou os estaleiros, onde estão sendo construídos cinco submarinos brasileiros que vão figurar entre os mais modernos do mundo. Uma complexa operação de engenharia que a repórter Sônia Briga acompanhou de perto. O primeiro deles está quase pronto e deve fazer um teste de navegação este ano. Um quebra-cabeças com quase 150 mil peças. 75 metros de comprimento. Este é o submarino Omaitá. O segundo de cinco submarinos que estão sendo construídos no Brasil com repasse de tecnologia francesa. O acordo entre Brasil e França foi assinado em 2008 pelos presidentes Lula e Sarkozy. Desde então, um complexo industrial foi erguido na região metropolitana do Rio. Centenas de brasileiros foram treinados na França. De projetistas a soldadores. Em cada submarino, são três quilômetros de solda que precisam estar perfeitas se você vai a mais de 100 metros de profundidade. Neste galpão, outros dois submarinos já estão em fase de montagem e já incorporam mais peças brasileiras. Nós tivemos uma grande preocupação em fazer um programa de nacionalização muito envolvente, impulsionando toda a indústria de defesa nacional. Quando ficam prontas, as partes de 600 toneladas cruzam um túnel até o galpão que fica ao lado do cais. É nessa fase que está o Humaitá, que começou a juntar as partes numa cerimônia mês passado com a presença do presidente da república. Mais adiantado está o Riachuelo, que teve parte da estrutura feita na França e transportada para o Brasil, onde ele foi montado. No fim do ano passado, o Riachuelo pegou um elevador de navios e desceu até flutuar. A tripulação já treina a operação do submarino em simuladores. Esse é o simulador do controle do submarino. Agora ele vai descer a 160 metros e eu estou me segurando aqui, porque é uma inclinação danada. A sensação é de estar realmente submergindo dentro do submarino. Outro simulador é para treinar combate. No periscópio, a gente vê um programa de realidade virtual. Tem dois aqui, ó. O espaço reproduz exatamente o centro de comando do submarino. Até o fim do mês, serão concluídos os 700 testes necessários para o Riachuelo navegar. Por aqui? Aqui, assim? Serão 35 marinheiros embarcados, num espaço muito apertadinho. Isso aqui é o fogão, tem uma chapa. Aqui vai uma panela de pressão. Aqui tem que ser preparadas 140 refeições por dia. A cabine do comandante não tem nem banheiro. O único privilégio que o comandante do submarino tem é ter uma pia individual. Os outros dormem assim. Essa aqui é a definição de viver apertado. Tem dois metros de largura e sete camas. Sete camas. 70, 80 dias nisso. A maior parte do espaço é ocupada pelo maquinário. O submarino tem um motor a diesel, mas ele só é usado para carregar as baterias. É que o motor a combustão precisa de ar. E o submarino tem que deixar pelo menos essa pontinha de fora da água. Em alto mar, isso deixa o submarino visível e exposto a ataques. Debaixo da água, as baterias alimentam o motor. Como num carro elétrico. O que a gente está vendo aqui, comandante? Aqui a gente está no compartimento de torpedos. Os torpedos são armas que viajam debaixo da água. Disparados, eles continuam ligados ao submarino por um cabo que transmite dados. Assim, o torpedo distingue o alvo de outras embarcações, mesmo quando são usadas estratégias para despistá-lo. Mas o grande diferencial bélico deste submarino, com relação aos que já temos, é poder disparar mísseis. O míssel é disparado debaixo d'água, protegido por um casulo que se desprende quando chega à superfície. Depois disso, ele voa sozinho até o alvo, que pode estar a até 50 quilômetros de distância. Permitir que eu realize um ataque a um alvo com zero disposição, zero da possibilidade de ser detectado, é uma grande vantagem tática para o submarino. Mas é a 200 quilômetros do litoral que está o projeto mais ambicioso, o do submarino nuclear. Um modelo funcional em tamanho real já está sendo construído. No caso do Brasil, isso não quer dizer que o submarino vai carregar armas nucleares ou uma bomba atômica. Isso significa que o submarino vai ser movido à energia nuclear. O que faz do submarino nuclear uma arma poderosa? Ele não precisa emergir para recarregar baterias. Pode ficar mergulhado durante meses sem que o inimigo saiba onde ele está. Isso porque dentro dele tem uma usina nuclear produzindo energia sem parar. Mas o reator o Brasil tem que desenvolver sozinho. A tecnologia nuclear não é passada de um país para outro. Ninguém ensina esse conhecimento para outro. Então, nós aqui no Brasil temos que desenvolver não só a parte técnica, mas a parte científica. O custo dos cinco submarinos? 37 bilhões de reais. 19 já foram investidos. O Brasil precisa gastar todo esse dinheiro em submarino? Precisa. O submarino nuclear é fundamental, Sônia, porque ele tem uma capacidade estratégica. Porque como combustível é nuclear, o submarino acaba ficando com mais autonomia. E não for dizer autonomia para o ataque, até porque vai ser uma arma defensiva no caso do Brasil. É a defesa da chamada Amazônia Azul, que equivale a 67% do território nacional. É onde ficam quase todas as nossas reservas de petróleo. E por onde passam 95% do que compramos e vendemos para o exterior. Para manter a fábrica funcionando, a marinha está tentando vender submarinos. O primeiro cliente pode ser o Peru, que compraria um submarino novo e dois usados, da classe Tupi. Nós estamos nos esforçando, sim, para que aquele complexo bastante importante, um dos melhores do mundo, tenha condições de dar continuidade de vender submarinos, e não só submarinos. Nos próximos quatro anos, o Brasil vai ganhar um novo submarino na frota por ano. O nuclear, se tudo der certo, só daqui a pelo menos 10 anos. Música 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 Música